Música Denúncias de crimes contra crianças, idosos, tráfico de drogas ou outros delitos. Agora, além do telefone, quem tiver informações para colaborar com a Polícia Civil pode também enviar os dados pela internet. É o Denúncia Digital 181, que pode ser acessado direto no site da Secretaria de Segurança do Estado, de diferentes suportes digitais, com garantia total do anonimato. E respondendo a uma demanda da sociedade que utiliza o telefone, a nova plataforma permite o envio de até 10 arquivos anexados. 181 prima justamente pela anonimicidade de quem fazer a denúncia. Nós estamos transportando isso para uma plataforma digital também, com outras possibilidades, dentre elas a questão justamente de anexar documentos, planilhas, arquivos dos mais variados, como áudio, vídeo e fotos. Isso dá uma qualidade à denúncia e a possibilidade da pessoa, de certa forma, contribuir ainda mais para com os órgãos de segurança pública. Quatro informações são obrigatórias. O detalhamento do fato, o que ele envolve, a cidade onde ocorreu e uma descrição do suspeito. Assim como no Disque Denúncia, a investigação é encaminhada para o setor competente. É feita uma análise inicial pelo Departamento de Inteligência, através do setor Disque Denúncia. Após isso, essa denúncia é encaminhada para o órgão de atribuição. Também pode ser encaminhada para conhecimento de algum outro órgão que tenha relação com o tema. Então, em regra, a maior distribuição acontece para a Polícia Civil e para a Brigada Militar. Mas também podemos fazer a distribuição para o IGP, para a SUSEP, para bombeiros e também para outros órgãos fora do ambiente da Secretaria de Segurança. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou o edital de abertura de inscrições para o Vestibular 2020. As provas serão aplicadas em dois finais de semana, nos dias 23 e 24 de novembro e 30 de novembro e 1 de dezembro. O horário de aplicação é uma novidade, 3 horas da tarde. As provas serão realizadas nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. As inscrições podem ser feitas apenas pelo site entre os dias 19 de agosto e 16 de setembro. Nesta sexta-feira, um sistema de baixa pressão mantém o tempo nublado em quase todo o Rio Grande do Sul. A partir do meio da tarde, uma frente fria começa a se formar e traz chuva para todo o território gaúcho. Há risco para chuvas volumosas e temporais localizados em todas as áreas. Em Porto Alegre, com ventos de fracos a moderados, a temperatura vai de 13 a 27 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, a mínima fica em 16 e a máxima em 25. Já em Santa Vitória do Palmar, os termômetros variam entre 11 e 14 graus. A afinidade com a tecnologia transformou o Gregory no presidente de uma empresa reconhecida a nível nacional. Ele começou consertando computadores na garagem de casa e, quando viu, estava montando as suas próprias máquinas. No início, elas eram mais voltadas para os gamers, mas aí surgiu outra oportunidade no mercado. Aos poucos, passou a focar nas necessidades das empresas. E hoje, o trabalho é todo voltado para construir computadores que sirvam como sessões de trabalho, focados nas demandas do meio profissional. Nós vimos que esse era um nicho muito mal atendido. As pessoas não sabiam o que elas precisavam comprar para rodar, sei lá, autocad, para rodar um programa para arquitetura, para design, para pesquisa, esse tipo de coisa. E a gente começou a, cada vez mais, focar as máquinas, em vez de ser, tipo, um computador de 5. A gente fazia computador para arquitetura, computador para design, computador para pesquisa. E, cada vez mais, a gente começou a anunciar, assim, no Google, Facebook, esse tipo de coisa. E aí, foi só sucesso. Hoje, o maior volume de vendas é para empresas de engenharia e design de produto. Mas eles também são procurados para a área de pesquisa. Muitos dos computadores já foram vendidos para o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, para universidades, para Itaipu Binacional, por exemplo. E foi esse nicho de mercado que fez com que a empresa fosse uma das 10 selecionadas no Rio Grande do Sul a participar do programa Scale Up, da organização Endeavor. Eles são os únicos do interior do estado. No Brasil, 60 empresas foram selecionadas. O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento dos empreendedores através de mentorias, workshops e redes de contatos. Esse mentor é escolhido conforme a dor que a empresa tem. Eles definem, ah, a dor é crédito. Então, alguém que tenha especializado nesse mercado. E como a rede da Endeavor tem cerca de 400 CEOs de grandes empresas do país, eles fornecem conhecimento do mais alto nível, assim, né? Para empresas grandes e tal. Pode agregar muito, assim, para a gente, que é uma empresa que cresceu muito rápido e que precisa de uma reta guarda muito forte, né? Para poder manter esse crescimento estável e poder escalonar o negócio de vez. As empresas selecionadas participam do programa por todo o semestre. Alguns cabelos brancos, 66 anos e muita disposição para trabalhar. Diretor comercial desta concessionária de veículos, Ambrósio, nem pensa em se aposentar. Nesse momento, não penso mesmo. Ainda tem muito a fazer, né? Especialmente quando a gente tem experiência, quando a gente tem uma estrada de vida profissional e pessoal bastante grande. É a hora em que a gente pode desfrutar melhor a família, é a hora em que a gente tem netos, é a hora em que a gente tem filhos. Eu acho que é um momento de vida bastante gratificante e quem tem medo não tenha, porque é bom ter uma certa idade. A gente tem um montão de tabu aí para quebrar, porque essa população ainda é muito vista, né? Como a velhinha de bengala, o vovozinho lá que fica na cadeira de balanço. Quando, na realidade, estão aí no mundo, né? Fazendo muita coisa, bancando famílias, né? Hoje no Brasil, 64% das famílias são bancadas pelos maduros. Hoje, as pessoas acima de 60 anos já representam mais de 15% da população brasileira. São 30 milhões de pessoas que respondem por 20% do consumo do país. Mas a participação delas no mercado de trabalho ainda é bem pequena. Nas 150 empresas consideradas as melhores para se trabalhar no Brasil, menos de 3% dos funcionários têm acima de 50 anos. A participação dos mais velhos no mercado de consumo e de trabalho foi o tema deste seminário realizado na ANRIGS, em Porto Alegre, chamado de De Repente 60 Mais. Este especialista avalia que desprezar profissionais maduros traz prejuízos. Para eu poder oferecer meus serviços e produtos para uma população cada vez mais madura, eu preciso ter essas pessoas dentro de casa. Eu não posso ter só jovens desenvolvendo produtos e serviços para um consumidor mais velho. Existe um olhar muito forte das empresas para os mais jovens, mas aos poucos a gente percebe que as empresas estão começando a olhar para o pessoal 50, 60 a mais, para uma questão de diversidade. E também o que os 50 a mais agregam em uma equipe que eventualmente é muito jovem, com características diferentes que são complementares, como comprometimento, responsabilidade e principalmente experiência de vida. Sabedoria que pode ser compartilhada e também ampliada, já que a expectativa é de que a gente viva cada vez mais. Em 2030, o IBGE prevê que o número de pessoas acima dos 60 vai superar o de crianças e adolescentes de até 14 anos. A gente já tem no Brasil mais avós do que netos. A estimativa mais conservadora é que a turma que está aí, os milênios, vão viver pelo menos 120. Então a gente vai parar nos 60 e viver os outros 60 fazendo o quê, né? Então eu acho que essa é uma grande discussão e a gente precisa falar disso. Caiu o volume de serviços no Rio Grande do Sul em junho, na comparação com o mês anterior. A redução foi de 1,3%, sendo pior do que a média nacional, que ficou situada em 1%. Os dados estão na pesquisa mensal do setor feita pelo IBGE. São avaliadas atividades como telecomunicações, transportes em auxílio aos correios e aquelas demandadas por famílias. Desde 2015, é a pior queda registrada em junho. No acumulado do primeiro semestre, no entanto, o setor subiu 0,6% na comparação com o mesmo período de 2018. Vem aí mais uma semana da inclusão da Univates, de 19 a 23 de agosto. Esse ano com novidades. Nós estendemos para a comunidade externa, para escolas, determinadas atividades bem específicas para escolas, e para organizações. Então, esse é o primeiro movimento. E o segundo é que o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão vem trabalhando a inclusão, não só em relação à pessoa com deficiência, mas pensar a inclusão da mulher no mercado de trabalho, inclusão racial, inclusão social. Então, são temáticas que a universidade tem que trazer à tona. Atividades nos turnos da tarde e noite. Entre os destaques, o desfile de moda inclusiva, que está na quarta edição. O Teatro da Univates vai ser o palco de 40 modelos com e sem deficiência. O desfile de moda inclusiva, na terça-feira de noite. Também uma palestra com o Auditor Fiscal do Trabalho, que vai falar sobre o preenchimento das cotas de trabalhadores com deficiência, que é um desafio para as empresas. Então, nós teremos aí pessoas interessadas dos cursos de gestão, por exemplo, de direito e também as organizações da região que são convidadas a participar. Temos uma sessão de cinema interativa, uma sessão de cinema com acessibilidade. É bem diversificada, um público diversificado, mas a temática, ela justifica que seja assim. Quase 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Segundo a pré-reitora de ensino, não é mais possível falar de inclusão sem citar a educação em direitos humanos. Esse é o papel das instituições de ensino, esse é o papel da universidade. E falar em educação em direitos humanos tem que ser no âmbito do ensino, no âmbito da pesquisa, no âmbito da extensão e também na gestão. Então, acho que é um pouco o que a semana representa é isso, é juntar cada ponta em torno de algo que é muito importante para a sociedade e a universidade não pode se furtar nesse papel de também ser o balizador dessas discussões. Interessados em participar das atividades devem garantir a vaga pelo site univates.br barra sistemas barra inscrições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto